Hoje eu vou contar para você um segredinho sobre o lei que muitos de vocês não fazem ideia e eu quero perguntar se você sabia disso hein se você não sabia do que eu vou falar aqui comenta aqui embaixo fala mano não sabia disso tava perdendo dinheiro Ricardo deixou deixando de ganhar dinheiro por não entender se você já sabia se você era o sabido coloca aqui embaixo também que você já sabia e contribui de alguma forma com a galera aqui do grupo fechou a ideia é a seguinte muita gente pensa que entrar back por exemplo 1.02 é a mesma coisa que entrar lei na odd a 50 ou entrar back a 1.01 é a mesma coisa que entrar lei a 100 porque se você não sabe disso toda a odd do back tem o seu lei correspondente toda a odd do lei tem o valor do seu back correspondente ok quando o beck tá aqui o lei tem que estar aqui quando o leita aqui o beck tem que estar ali tem uma odd correspondente e a galera acredita que a 1.01 é a mesma coisa que fazer lei a 100 o beck é 1.02 a mesma coisa que fazer lei a 50 será que é verdade tanto faz então eu trabalhar entrar back 1.02 ou o leia 50 antes de eu falar quero que você comenta quero ver se você tem coragem de comentar aqui embaixo antes de ouvir a resposta e sem editar depois hein se quiser comentar depois puta Ricardo errei vai faz um outro comentário sem editar comenta aí é a mesma coisa de entrar back 1.02 ou leia 50 antes de te responder deixa o seu like no vídeo se você não deixou ainda se inscreva na nossa comunidade no nosso canal aqui a gente fala de trade esportivo aqui a gente fala de geração de renda a gente fala de futebol a gente fala uma pancada de coisas que é importante pra você que quer aprender a investir em trade tudo bem então se inscreva no canal é importante e não se esqueça de deixar o like no vídeo pra que o canal que vai deixa o like deixa agora o like você se esquece no final que você tá ligado fechou bora então olha só não não é a mesma coisa e entrar no lei é sim melhor do que entrar back e vou provar isso pra você de uma forma bem simples e rápida na verdade quando você coloca mil doletas a 1.02 a 1.02 quanto é que você ganha? 2% ou seja 2% de mil dólares é quanto? 20 dólares é isso que você ganha ok? 20 então então você precisa pra ganhar 20 investir mil dólares se você entrar no lei a 50 pra ganhar os mesmos 20 dólares você não precisa de mil dólares como não Ricardo? não sabe quanto você precisa? 980 dólares você não precisa de mil então não se você quiser se você tá lá olhando o back o back está 1.02 e o mercado correspondente o back ao lei dele vamos dar um exemplo pra você aqui tá o back ao under 5,5 back ao under 5,5 está lá 1.02 e o lei ao over 5,5 que é a mesma coisa back ao under eu tô falando que não sai 6 gols no jogo e lei ao over eu tô falando que também não sai é o mesmo mercado então as horas precisam corresponder a ordem do back ao under tem que estar tem a sua odd correspondente no lei ao over tá bom? então se você olhar o back ao under está 1.02 e o lei ao over está a 50 qual é o mercado que eu tenho que entrar? tanto faz Ricardo não você tem que entrar a 50 porque quando você faz um lei a 50 você precisa apenas de 980 dólares pra ganhar os mesmos 20 dólares sabe por quê? tem uma coisinha que as pessoas não contam ou não consideram que é simplesmente a odd começar do 1 galera a odd não começa do 0 a presticação do mercado não começa do 0 ela começa do 1 a odd é 1 ponto alguma coisa 1.01 1.01 depois 2 3 ou seja qual que seria a odd correspondente do back ao 1.02? qual seria qual seria? 51 exatamente a odd 51 é a odd do lei correspondente ao back 1.02 ah Ricardo é pouquinho cara pouquinho presta atenção que você tá falando você coloca mil dólares em 1.02 para ganhar 20 e são os mesmos 20 dólares que você tá arriscando a mais lá no mercado do lei aliás a menos então se eu colocar 20 dólares a menos que é o mesmo valor do meu prêmio eu ganho a mesma coisa que se eu apostasse no back a 1.02 entende? então não não é a mesma coisa o lei é sim melhor mas vantajoso nessa situação e o lei tem outras vantagens por exemplo de você no lei quando você vai falar um back em odds baixas em lei e odds altas quando você faz um back em odds bem baixinhas o que acontece? você não consegue sair do mercado rápido porque vai demorar para aquilo cair agora quando você faz um lei nas odds mais altas ela vai de 50, 55, 60, 65, 70 e o back está lá em 1.02 então no lei você consegue entrar e sair mais rápido no back não tem algumas vantagens aí mas era importante que você soubesse desse conteúdo aqui nesse vídeo que muita gente não sabe fechou? espero ter ajudado deixa o like no vídeo deixa o seu comentário compartilha essa parada se inscreva no canal e é isso fechou? um abraço fiquem com Deus gente